Música No pátio do Hospital Psiquiátrico São Pedro em Porto Alegre, o governador Tarso Genro, o ministro da saúde Arthur Quioro e a secretária da saúde Sandra Fagundes acionaram tenda inflável de um posto médico avançado. Foi o marco do lançamento da Força Estadual de Saúde no Rio Grande do Sul. A estrutura é bem equipada para situações de emergência, desastres naturais e acidentes com múltiplas vítimas. Tem capacidade para 250 atendimentos hora e está pronta para atuar na Copa do Mundo de Futebol. É termos a segurança que temos trabalhadores e equipe em condições de atender nestas situações. Para isso foram investidos em torno de 42 milhões de reais para termos essa estrutura, termos profissionais capacitados e a agilidade suficiente para dar a resposta adequada no tempo certo. São dois helicópteros, um avião, ônibus com centro de comando móvel, micro-ônibus e hospital inflável com cinco tendas, UTI, exames médicos, bloco cirúrgico, ambulatório e internação, além de outras unidades. No Hotel Plaza São Rafael, o governador, o ministro e autoridades participaram da apresentação dos novos médicos do programa Mais Médicos. São 375 profissionais que irão para 200 municípios do estado. O que nós estamos hoje concretizando é o quarto ciclo e o quinto ciclo. Ou seja, 1.073 médicos passam a atuar, cobrindo 76% dos municípios gaúchos e levando a atenção básica de qualidade com a equipe de saúde da família completa através do programa Mais Médicos do Brasil. Para um terço da população gaúcha significa que 3.700.000 gaúchos não tinham acesso a uma unidade básica de saúde completa. Há uma compreensão da importância que tem de que nós recuperemos as funções públicas do estado. E a Constituição do nosso país diz que a saúde deverá estar e direito do corpo. Se existe uma política aqui que tem um forte porte de responsabilidade estatal pública, portanto, são as políticas de saúde pública.